Então, aqui temos dois vetores. Temos o vetor U de coordenadas 2 menos 1 e depois temos o vetor W de coordenadas menos 5, 5. Aqui também temos uma representação geométrica destes dois vetores. Reparem que o vetor U de coordenadas 2 menos 1 pode ser representado aqui com base aqui na origem em que o vetor U vai aqui do ponto 0, 0 para o ponto de coordenadas 2 menos 1. É claro que nós podíamos representar este vetor noutro sítio qualquer do plano. Um vetor pode ser representado em qualquer outra parte do plano desde que nós mantenhamos o seu comprimento, a sua direção e o seu sentido. Depois temos aqui o vetor W que está representado aqui. Reparem que, mais uma vez, este vetor aqui está representado aqui a sair da origem, aqui com a base aqui na origem e o que nós queremos fazer é calcular aqui as coordenadas do vetor 3 vezes U mais 1 quinto vezes o W. Isto vai ser um vetor e vai ter umas certas coordenadas e nós queremos calcular essas coordenadas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer vocês sozinhos. Tentem encontrar as coordenadas deste vetor aqui. Muito bem. Então, aqui temos a soma de dois vetores em que cada um deles é o vetor original multiplicado por um certo número. Quando nós multiplicamos o número por um vetor, nós dizemos que multiplicamos por um escalar. Dizemos que estamos aqui a multiplicar por um escalar. Então, quanto é que isto vai dar? Este vetor aqui vai ter coordenadas. Este vetor aqui tem coordenadas. Tem coordenadas dadas pelo seguinte. Reparem, este primeiro vetor vai ter coordenadas que vão ser 3 vezes a primeira coordenada do U e depois 3 vezes a segunda coordenada do U. Então, vamos ter... Reparem, podemos... Vamos primeiro trabalhar aqui com esta parte. Vamos ficar com 3 vezes as coordenadas do U. Então, vai ficar 3 vezes 2, menos 1. Então, reparem, agora vamos multiplicar aqui o 3 aqui dentro. Ele vai multiplicar por esta coordenada e vai multiplicar por esta coordenada. Então, quanto é que isto vai dar? Reparem, isto vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 2. E depois vamos ter 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. Estas vão ser as coordenadas aqui de 3 vezes U. E quanto é que isto dá? Então, isto vai dar... Vai dar 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E depois 3 vezes menos 1, que é menos 3. 6 menos 3 vão ser as coordenadas do vetor 3 vezes U. Vamos representar isto aqui geometricamente. Reparem, a primeira coordenada é 6. Nós vamos representar este vetor, o 3 vezes U. Vamos representá-lo também com base aqui na origem. Vamos começar... Vamos pôr aqui um vetor que começa aqui e depois vai até um certo ponto. Reparem, a primeira coordenada é 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a segunda coordenada é menos 3. 1, 2, 3. Então, este vetor vai a algures até aqui. Reparem que ele vem daqui da origem e depois vai a ponta aqui para este ponto. Este vai ser o nosso vetor 3 vezes U. E reparem, tudo isto faz sentido porque U estava aqui. Quando nós multiplicamos por um escalar, quando nós multiplicamos por qualquer coisa positiva, nós vamos manter a direção e vamos manter o sentido. Mas o vetor fica 3 vezes maior. Reparem que este vetor U aqui vinha até aqui e este agora aqui é 3 vezes maior. Faz todo o sentido. Este é o vetor 3 vezes U. E agora vamos querer somar aqui com esta parte. Então, vamos somar isto e vamos somar aqui um quinto das coordenadas deste, que vai ser menos 5 a 5. Então, vamos colocar aqui menos 5, 5. E agora aqui a soma. Reparem, mais uma vez, vamos multiplicar aqui um quinto por menos 5 e um quinto por 5. Então, vamos ficar com... Vamos ficar com quanto? Vamos ficar com um quinto vezes menos 5. Vezes menos 5. E depois vamos ficar na outra coordenada com um quinto vezes 5. Muito bem. Estas aqui vão ser as coordenadas de um quinto de W. Então, isto aqui vai dar quanto? Isto aqui vai dar mais... Muito bem. Isto aqui vai dar um quinto vezes menos 5, que vai ser menos 1. Esta vai ser a primeira coordenada desta parte aqui. E a segunda coordenada vai ser um quinto vezes 5, que é 1. Então, este vetor aqui vai ter coordenadas menos 1, 1. E nós podemos representar isto aqui. Mais uma vez, se representarmos este vetor aqui com base aqui na origem, nós vamos ter um vetor que aponta aqui para o ponto menos 1, 1. Reparem que, mais uma vez, faz todo o sentido. Por quê? Porque W estava aqui. Então, se nós multiplicamos W por um quinto, nós vamos ter um vetor que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, mas vai ser mais pequeno. Em termos de tamanho, vai ser um quinto do vetor W. E aqui está. Ele aponta aqui no mesmo sentido, vai na mesma direção, mas tem um quinto do tamanho. Este aqui é o vetor um quinto de W. E nós agora podemos somar aqui estas coordenadas para obter as coordenadas da soma destes dois vetores. Reparem quanto é que isto dá. Isto vai dar 6 menos 1. Reparem. 6 menos 1. Menos 1. E depois, menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1. E isto vai dar, reparem, isto vai dar, finalmente, 6 menos 1 dá 5. E depois, menos 3 mais 1, que dá menos 2. Estas vão ser as coordenadas deste vetor. E também podemos ver isto geometricamente. Reparem. Nós a este vetor aqui de coordenadas 6 menos 3, aqui o vetor azul, nós estamos a adicionar o vetor de coordenadas menos 1, 1. Aqui é representado a verde. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para adicionar estes dois vetores aqui geometricamente, nós vamos pegar no vetor a verde e vamos desenhá-lo com base aqui no fim do vetor azul. Reparem que este vetor a verde vai andar uma unidade aqui no sentido negativo, por causa deste menos 1, aqui no eixo dos x. Então, ele vem mais ou menos para aqui. E depois vai andar uma unidade no sentido positivo do eixo dos y. Ele há de fazer qualquer coisa como isto. Reparem que este vetor aqui e este vetor, na prática, são o mesmo vetor. Eles estão representados em sítios diferentes, porque eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Nós podemos representar o vetor onde nós quisermos. E reparem porque é que nós o representámos aqui? Porque queremos somar a este vetor azul este vetor verde. E isso vai nos dar este vetor aqui a roxo. Então, e este vetor aqui vai aqui da base do vetor azul para este ponto que vai ser dado pelo vetor a verde. Este aqui vai ser o nosso vetor soma. Vai ser um vetor com coordenadas 5 menos 2. E podemos confirmar aqui. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5. Esta é a primeira coordenada. E depois, 1, 2. Esta é a segunda coordenada. Tudo faz sentido. Tanto faz pensarmos do ponto de vista algébrico ou pensarmos do ponto de vista geométrico. Tudo bate certo.